Você tem ansiedade? Aperta muito os seus dentes? Eu vou te falar aqui 5 alimentos que você deve evitar pra diminuir essa ansiedade e você apertar menos os seus dentes. Bora lá! Você tá sempre irritado, ansioso, deprimido? Evite este alimento aqui. O primeiro é a margarina. Na verdade é um alimento que é um dos mais perigosos. Ele contém um óleo que é extremamente prejudicial à sua saúde. A margarina consegue mudar toda a flora bacteriana intestinal e com isso você vai produzir menos serotonina, que é o hormônio da felicidade. E o outro é o amado café, que eu não gosto. Mas a maioria do brasileiro ama o cafezinho e não vive sem. Mas se você toma café e ainda continua muito ansioso, tenta substituir por coisas mais relaxantes, como o chazinho, porque ele pode causar até infarto. E o outro é o leite. O leite acaba com a microbiota intestinal. O ser humano bebe leite adulto e não, não pode beber leite. Não, não pode. Uma bebida também é o álcool. Você que gosta de beber muito, o álcool ele é considerado depressivo, tá? Eu sei que você vai discordar de mim, mas é só uma alegria imomentânea. E por último, são alimentos ricos em sódio. É só você olhar assim em tudo. E o outro são alimentos ricos em sódio. Quando você for comprar, é só você olhar lá o numerozinho, a quantidade de sódio que tem. Alimentos que são muito ricos em sódio podem te causar depressão e ansiedade. Então evite. Tchau, até a próxima dica. Uai, seu app de vídeos curtos.